Abra o teu coração Terminou, ele diz que acabou O inimigo está vencido Põe agora a tua fé Põe agora a tua fé Diga esse nome lendo Jesus de Nazaré Em Jesus de Nazaré E esqueça a sua luta Vê se agora me escuta O teu Deus está aqui Ele está grande Passe pela prova exaltando com amor Passe na fornalha que ele vai estalar Ele pisa na praça pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão Amigo de Judá Levante as suas mãos e adore-se Deus Que caminha contigo no fogo Que passa contigo no meio do mar Mas que nunca te deixa sozinho um minuto sequer Oh, aleluia Põe agora a tua fé Põe agora a tua fé Em Jesus Em Jesus de Nazaré E esqueça a sua luta Vê se agora Teu Deus Oh, aleluia Passe pela prova Passe pela luta Cantando adorando ao Senhor Passe na fornalha que ele vai estalar Ele pisa na praça pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão A tribo de Judá Passe pela prova Passe pela prova Passe na fornalha que ele vai estalar Ele pisa na praça pra lá e pra cá Você tem um Deus que escreve e apaga Derruba o inimigo das nossas almas Mesmo se na cova do leão você está Ele é o leão A tribo de Judá Só Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Aleluia 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 Tantos estão felizes por estar aqui nesta noite Aleluia Creio que é uma noite profética Para a minha vida, para a tua vida Eu quero que você se solte Fica livre na presença do Senhor Jesus Glória